Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Cincuto, eu sou o videocirurgião aqui da Inova e vim contar um pouquinho para vocês sobre a videocirurgia. Com a videocirurgia entramos com uma câmera rígida dentro do abdômen do pet, com essa câmera conseguimos observar 360 graus dentro do abdômen ou do tórax, conseguindo chegar em locais que na cirurgia aberta a gente não consegue ter acesso. Qual seria o conceito da videocirurgia? É mínima incisão e máxima visualização, ou seja, conseguimos chegar em locais dentro do abdômen que nós não conseguimos chegar na cirurgia convencional, tendo os seus benefícios no trans, ou seja, durante e no pós-cirúrgico. Hoje em dia, um dos procedimentos mais realizados na nossa rotina aqui na Inova seria a castração em fêmeas por videocirurgia. Esse procedimento de castração minimamente invasiva consiste em dois pontos, um mais cranial que a gente entra com a câmera e um mais caudal que entra com a pinça, conseguindo realizar todo o procedimento sem tração de nenhum órgão, sem dor, sem estímulo doloroso. Uma das grandes vantagens da videocirurgia é o plano anestésico. Os anestesistas conseguem deixar o paciente num plano bem superficial anestésico, consequentemente não precisa aprofundar causando mais riscos no trans cirúrgico. A castração das fêmeas é a vida mais saudável que a gente pode proporcionar para elas. Uma grande vantagem na castração por videocirurgia das fêmeas é que conseguimos isolar apenas os ovários, imibindo assim a produção hormonal, evitando que cause o câncer de mama e a piometra, que é a infecção uterina. Na castração por videocirurgia, no momento que o paciente entra no centro cirúrgico comigo, em duas horas ele está sendo liberado para casa. Na videocirurgia eu tenho total controle quanto ao risco hemorrágico. O perigo de uma cirurgia em si, de castração convencional, seria o risco de uma hemorragia. Já na videocirurgia isso é minimizado, porque eu estou com a câmera dentro do paciente e eu consigo 100% ter a certeza que não ficou nenhum foco hemorrágico. liberando o paciente assim que ele acordar. Outro procedimento muito comum aqui na nossa rotina na Inova seria a colicistectomia, que seria a retirada da vesícula biliar. Assim como no ser humano, a maioria dos procedimentos de retirada de vesícula biliar são feitos por videocirurgia. É um procedimento minimamente invasivo, a gente entra apenas com duas pinças, mais a câmera, e eu consigo realizar o procedimento dentro do abdômen do paciente. Minimizando risco, minimizando dor no pós-cirúrgico e reduzindo o tempo de internação desse tipo de cirurgia. Tornando assim um pós-cirúrgico muito mais confortável para o paciente. Na cirurgia convencional da retirada de vesícula, o paciente fica dois, três, quatro dias internado dependendo do tipo de inflamação que essa vesícula está apresentando. Na vídeo, no dia seguinte conseguimos dar alta e ele vai embora muito confortável para casa. Outros procedimentos que realizamos com a videocirurgia seriam a retirada de testículos intra-abdominais. Às vezes os machos não desenvolvem o testículo no saquinho escrotal e fica armazenado dentro da cavidade abdominal. Então a gente consegue entrar com a câmera e realizar esse procedimento. Conseguimos também fazer as biópsias em geral, biópsias de órgãos específicos, de fígado, de baço, de ru, de pâncreas. Outro procedimento muito comum realizado por videocirurgia é aquele procedimento que é realizado em animais de grande porte, que seria a gastropexia. O que seria isso? Gastropexia é um procedimento que a gente coloca o estômago em contato com a parede abdominal para que ele não se torça no seu próprio eixo, evitando assim que ele tenha a torção volvogástrica. Esse procedimento salva muitas vidas. Então animais de grande porte, você que tem um animal de grande porte, muito legal fazer essa cirurgia preventiva para que isso nunca aconteça com o seu pet. Se você gostou desse novo procedimento cirúrgico dos nossos pets, entre em contato com a nossa equipe e agende uma avaliação. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!